Prontinho. Meu nome é Ivoneides Caetana da Silva Cruz. Estou participando do Campeonato Brasileiro de Kerobel Esporte Online Combrax. Hoje, 10 de 12 de 2020, às 20 horas. Prova, o Alc, acima de 75 quilos, feminino, Kerobel, 8 quilos. Vira de lá. Isso. Pegou o Kerobel. Pode pôr o Kerobel em cima. 7,9 quilos. Pode pôr qualquer outra lá. Pode tirar o óxido e preparar. Isso. Vamos, Ivoneides. Preparou? Assim que pegar no Kerobel, eles vão começar a contagem do cronome, tá? Preparou? 3, 2, 1. Boa prova. Foi. Isso. Vamos ver. Prontinho, não é os nós? Lexis, vamos. Lexis, vamos. Lexis, vamos. Lexis, vamos. Segura aqui, tem. Vou desligar para formar o menor aqui. Vamos subir. Vira. Vira. Vira de televisão. É, fica bem quase na pontinha. Os dois pés. Vamos montar a bandeira. Desce só um pé à frente e vai para as duas bolinhas. Um lado depois do outro? Não, sempre de um lado primeiro. Coitão. Não, se falou de um lado depois do outro, é nada. Não, eu pensei de uma coisa e falei. Desculpa aí. Vamos lá, Lexinha. Estabiliza um pouquinho. Vou dar uma respirada como colocar aí em raque, tá? Não vai direto, não. Coloca em raque. Aí, dá uma respirada. Agora vai. Tem que estabilizar tanto aí como lá em cima. Perfeito. Não precisa exatamente a cinco minutos trocar de mão. Se o senhor estiver bem, pode continuar com esse, tá? Lembra de estabilizar um raque e um lock. Não desce de uma vez, não. Tem que estabilizar lá em cima de uma mão deles. E segura um pouquinho depois que desce. Aí, a hora que chega ali, segura um pouquinho também. Tem que segurar nos dois. Pode só chegar e já começa a fazer, não. Segura. Agora vai. Segura. Agora vai. Agora começou a descer. Cuidado. Isso. Segura um pouquinho aí. Foi. Tem que estabilizar. Foi só parar de falar, hein? Já foi direto. Não é que respira, Ervinho. Tem que estabilizar nos dois pontos. Vamos lá. Vamos lá. Não, eu quero não. Vê, fica de frente para cá ainda. Só que chega mais para a sua direita. Aí. Não cai não. Juntos os pés aí, bem onde está. Não, não. Juntos os pés próximo da borda. Da borda de cá. Não, da borda lateral. Isso. Mais. Isso. Agora você vai descer a perna direita. E vai com as duas. Pode abrir mais. Isso. Agora. Agora as duas bolas vão lá no pé direito. Isso. Vamos lá. Vai. Boa, Neidinha. Lembra de bater o calcanhar. Vai ficar mais fácil para não cansar muito. Vai ficar bem forte esse calcanhar aí. Vamos lá. Fica muito bem. Boa, Neidinha. Tá latejando? Tá? Não, não, não. Não, não. Não, se tiver tem que parar. Ah, eu falo. Ele te falou. Boa, Neidinha. Quatro minutos de prova, hein? Se cansar, descansa um pouco. Um pouquinho, respira. Isso. Bom. Cara esperta. Eu vou usar a cara espalhante. É isso aí. Eu vou usar a cara espalhante. Olha a cara espalhante. Um pouquinho para frente para qualquer coisa, não é isso? Não está batendo lá na frente. Só a direita, só a direita, não puxou, não puxou, não puxou, não puxou, não puxou. Eu vou um pouquinho para lá, você vai pegar duas alas na gloria. Foi? Acabou ainda não, agora vem cá, sobe na plataforma de novo. Agora de frente para mim aqui, chega para trás. Isso. Olha, o seu pé direito vai ficar em cima da plataforma. Agora, o seu pé esquerdo vai descer na plataforma bem aberto, porém ele vai descer girando para o lado direito seu. Não, não, não. O direito fica em cima da plataforma. O esquerdo vai... Bom, é isso aí. Ah, está certo. Perdão. É que eu estou de frente. Agora, as duas bolas vão lá no pé. Que está embaixo. Que está embaixo. Só que é o seguinte, você viu que o seu pé direito acabou de girar para dentro? Não pode. Tem que ficar 100% virado para frente. Isso. Que eu vou mexer tanto no seu tornozeiro como no quadril. Entendeu? Isso. Segue um minuto de prova levando a esse. Está muito bem! Está tranquilamente está voando. E vê que dá para fazer 13 repetições aí. Só que tem que estabilizar lá em cima. Boa. Isso. Isso. Muito bom. Oito minutos, pro. Não me tem peraça. Bora. Isso. Pode ser, tá bom. Deixa eu levantar. Você quer tomar? Pode ser. Muito bom, mamãe. Cinquenta segundinhos. Cinquenta segundinhos. Vamos lá. Vamos lá. Dez segundos. Vamos lá, vamos lá. Boa, Vanessa. Acabando. Aê! Muito bom. Dez minutos. Aê! Muito bom. Parabéns, Ano Valdeides. Me mostrou também. Meu... Vou! Vamos lá. courtsoda. Um... O que... ...Memotor ônibus. Gente... Tchau.